E hoje, 25 de maio, é instituído como dia internacional da criança desaparecida. A data é um marco no enfrentamento aos desaparecimentos e serve para dar maior visibilidade à problemática. Na reportagem de Rony Oliveira, você vai saber sobre os desaparecimentos aqui no Piauí e o novo protocolo do governo federal para esses casos. O desaparecimento é caracterizado pelo desconhecimento do paradeiro de algum ser, independente das causas. Um levantamento feito por uma pesquisadora do Fórum Nacional de Segurança Pública mostrou que somente em 2022, o Brasil registrou mais de 74 mil desaparecimentos, com uma média de 203 casos diariamente. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o Piauí registrou um aumento no número de casos de crianças e adolescentes desaparecidos entre 2022 e 2023. No ano de 2022, o Estado registrou um total de 74 casos. Já em 2023, foram 112, ou seja, 38 casos a mais. Além disso, o Piauí já registrou casos em 2024. Nos primeiros cinco meses, já são 33 casos registrados. Para que haja uma diminuição nos casos, a Secretaria vai lançar nos próximos meses uma tecnologia já usada em países da América do Norte, que facilitam as buscas por pessoas desaparecidas. A Secretaria de Segurança Pública aderiu a um protocolo norte-americano, um protocolo que é aplicado há muito tempo nos Estados Unidos e se mostra muito eficaz por lá, que vem justamente nesse viés de inovação tecnológica, de transformação digital, que norteia a administração pública estadual. Esse protocolo foi firmado com o Ministério da Justiça e com uma das maiores big techs do mundo, que é o Grupo Meta, que é proprietário de produtos como Instagram, WhatsApp, Facebook, e em que ele consiste? Ele consiste no seguinte, quando há uma criança ou adolescente desaparecido, que esteja em risco iminente de vida ou de qualquer ofensa à sua integridade corporal, ou em caso de sequestro, após ser ativado esse protocolo, é disparada uma mensagem contendo, num raio de 160 quilômetros do local do desaparecimento, os usuários do Facebook e Instagram recebem uma mensagem com a foto da pessoa desaparecida, um número de contato das autoridades públicas para comunicar alguma notícia que possa auxiliar na localização dessa criança ou desse adolescente desaparecido, bem como dados do responsável pelo sequestro, como uma característica física, vestimenta que ele usava, um nome, um apelido, tudo isso é disparado nessa rede social. A situação de desaparecimento, ela pode ser registrada de imediato, desde que as circunstâncias fáticas, para isso vai ter uma equipe especializada no atendimento, as circunstâncias fáticas realmente demonstrem que se trata de uma pessoa desaparecida, a gente tem que contextualizar o que ocorreu. Tem se notado de fato um crescimento nos casos, é controlado, existe uma média que não muda? A gente está numa constante na quantidade de casos, no triênio 22, 23, 24, a gente caminha também nessa mesma quantidade.